Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, As crianças e os jovens, as famílias, os profissionais, o país, merecem que as matérias educativas sejam poupadas à demagogia e ao populismo. As simplificações abusivas, quando falamos de educação, são formas particularmente graves e condenáveis de demagogia. Falar de rankings relativos a exames, sem compreender que as avaliações externas não são intrinsecamente boas nem intrinsecamente más, sem compreender que o seu valor e utilidade dependem da sua articulação com as avaliações internas e com o currículo. Fazer dos exames, de todo e qualquer exame, a panaceia, a solução mágica para todas as necessidades de educação no país, é pura e simplesmente uma mistificação. Usar os rankings nesse sentido servirá a propaganda política, ou talvez até mesmo o marketing de alguns agentes, mas não serve a educação. Assinar com essa panaceia não tem nada a ver com a necessidade permanente e contínua de melhorar a aprendizagem dos alunos e de melhorar o processo educativo. Os rankings têm a sua utilidade, desde que os olhemos com seriedade, e isso implica sermos exigentes com a sua construção e metodologia. Por exemplo, seria bom que não existissem escolas dispensadas de transmitir informação crucial para ler os dados. Porquê é que algumas escolas estão dispensadas de fornecer informação de natureza socioeconómica sobre os seus alunos? Porquê é que os colégios e outras escolas do ensino particular estão dispensados de informar sobre os níveis de solidariedade dos pais e sobre a proporção de alunos beneficiários da ação social escolar, informação que as escolas públicas estão obrigadas a fornecer? É que essa informação seria importante para compreender o impacto do contexto dos resultados, mas certamente por facilitismo alguns agentes políticos nunca se lembram desse problema. Senhores Deputados, facilitismo é o que o Governo PSD e CDS fez com as escolas do ensino artístico, atrasando os procedimentos necessários ao financiamento devido por incompetência e desleixo, colocando as escolas, os professores e os alunos nas situações aflitivas que estão agora a ser vividas por todo o país, nas escolas do ensino artístico e também nas escolas do ensino profissional, porque o vosso Governo de Transição nem sequer foi capaz de ser um Governo de Gestão e ainda agravou em poucas semanas os erros políticos e de gestão do vosso Governo de 4 anos, talvez esquecendo-se do Tribunal de Contas depois de se terem esquecido o Tribunal Constitucional. Quem reprovou na educação foi a direita, senhores Deputados. Facilitismo foi a política do anterior Governo na educação, com resultados lamentáveis na taxa de escolarização, que regrediu no pré-escolar, que regrediu no básico, que até regrediu no primeiro ciclo do ensino básico, descendo abaixo de 100% pela primeira vez em muitos anos, com resultados lamentáveis nas taxas de retenção e desistência a aumentar e nas taxas de conclusão abaixar. Quem reprovou na educação foi a direita, senhores Deputados. É só ler o último relatório do Conselho Nacional de Educação que diz lá tudo isto. Na educação, como em tudo o que é estruturante para o futuro do país, o tempo importa, a estabilidade conta e por isso precisamos, nesta matéria, de construir convergências alargadas. Mas para isso é preciso eliminar os nossos debates com conhecimento e não com populismo, com estudo, investigação e concertação e não com demagogia. O professor David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação, na introdução ao relatório Estado de Educação 2014, apresentado esta semana na Comissão de Educação e Ciência, deixa uma crítica, talvez um lamento ao escrever existe mesmo uma cultura de retenção. A aceitação do princípio da seletividade está profundamente impregnada em alguns setores da sociedade portuguesa e avisa que só ultrapassaremos esse obstáculo com uma mudança de cultura que só ocorrerá a médio e longo prazo. Senhores Deputados do PSD e do CDS, que acabaram com a coligação, mas ainda estão coligados neste atavismo da cultura da seletividade, está na hora de encetarem esta mudança de cultura, porque estão a ficar atrasados e não queremos que fiquem retidos nos anos do passado. Senhor Secretário do Estado da Educação, o Partido Socialista saúda a visão que aqui nos trouxe. A escola precisa de estabilidade. Uma estabilidade assente em consensos informados e não em opiniões vagas. É por aí que vamos. É por aí que vamos construir. É por aí que estamos a construir e queremos construir. Obrigado.